Olá meu povo lindo, boa tarde! Aproveitando hoje o mesmo vídeo, mesma roupa, aproveitando já para fazer essa receitinha de um bolo de fubá. Me senti uma vontade de comer o bolinho de fubá e aproveitando que eu assisti o vídeo da minha querida, de uma receitinha que ela fez do bolo de fubá, nossa, simplesmente eu falei, vou ver se eu tenho os ingredientes, se eu tiver depois do almoço e me dá coragem, eu vou e faço, né não? Bom, aqui tem, deixa eu baixar a maravilha da tecla, aqui tem duas xícaras de fubá, hoje eu vou fazer o fubá fino porque eu não tenho aquele de cuscuz, porque na receita dela ela colocou o falcão, parecido falcão, então eu já misturei aqui as duas xícaras de fubá junto com xícara de farinha de trigo. Espero que eu acerte minha querida! Bom, aqui já está a farinha, aqui já está uma xícara, não está totalmente cheia porque é o único que eu tenho de queijo ralado, aqui se encontra também uma xícara de açúcar, aqui se encontra uma xícara e meia de leite aquecido, né? E aqui também se encontram os três ovos e uma xícara e meia de óleo, olha só, de óleo, uma xícara e meia. Então já está tudo aqui separadinho, eu vou estar colocando no liquidificador os ingredientes líquidos, como o ovo, a farinha, então vai estar eu colocando no liquidificador para fazer esta receitinha maravilhosa, o ovo, o açúcar, o óleo, todos os ingredientes líquidos que eu estou colocando no liquidificador. Aí vou estar batendo esses ingredientes aqui, uma receitinha muito prática e você pode ter tudo em sua casa, né? Então vou estar batendo e já volto. Então, meu povo lindo, já batia os líquidos que é líquido, agora vou estar colocando esse líquido aqui, né? Na tigela, ok? Espero que fique gostoso esse bolo, é a primeira vez que eu vou estar fazendo esse bolo de fubá. Tem uns aí, mas não fica tão fofinho o que o dela ficou bem fofinho mesmo. Vou tomar aquele café, aquele chá, tarde ou pela manhã e vou fazer para mim tomar café de manhã, né? Porque hoje café não é muito meu hobby não, sabe? É mais um chazinho, chazinho de alecrim ou de cidreira ou de limão, o que você tiver aí para fazer o seu chazinho, é ou não é? Então eu vou estar agora aqui eu vou estar colocando aí por último colocar uma colher, eu vou colocar uma colher de sopa, né? A medida da tampa na massa, ok? O forno já está ali em aquecimento vou colocar numa forma redonda, porque não precisa ser também muito forma grande, eu tenho essa já grande, eu gosto dessa forma aqui, ó, com furo no meio. Então vamos estar colocando aqui o queijo não bater junto no liquidificador, vamos estar aqui dando aquela, envolvendo, como é que chama mesmo? Envolvê-la vamos envolver aqui na massa o queijo e aqui, né, junto com a farinha de trigo com o fubá, vamos estar colocando aqui aos poucos vamos mexer e por último a gente vai colocar o, esse leitinho também aos poucos o leite aos poucos e por último a o fermento ok, meu povo lindo? E olha, vou trazer esse vídeo já prontinho para nós saborear pois é, né, agora já está, bom, na verdade eu falei que só ia mostrar quando estivesse pronto, né, meu povo? aqui já está, aqui, ó uuuh, ai, 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 líquido, bem, bem líquido, o celular está meio baixo, está no lugar baixinho porque o meu tripé, até montá-lo, até instalá-lo, prefiro já vir aqui direto, sabe, aí eu estou com um suportezinho aqui ok, agora eu vou estar colocando o fermento como eu disse, uma colher não muito cheia de fermento para bolo olha só, isso aqui aí dá um envolvimentozinho e dá uma mexidinha para lá, para cá está meio longe, né, gente, o meu celular, né? meio longe não, mas meio perto não dá para ver, bom, tudo bem vai ver depois o vídeo o bolo assado aí vou estar colocando aqui na forma e aí levar ao forno por tempo, gente, eu mesmo quem vejo o tempo do meu bolo, dos meus bolos no meu forno porque o meu forno não está muito bem regulado está assando bem e tal mas a gente vai que põe no tempo aí e não fica bom, fica cru no meio então eu prefiro espetar um espetinho de churrasco ou um garfo aí eu vejo quando ele está bom ou não o meu ponto de bolo é quando está cheirando quando está cheirando eu falo, ó, o bichinho já está pegando a forma é ou não é? isso aqui para tomar no chazinho às vezes a gente está com vontade de comer alguma coisa diferente e não tem nada e aí você inventa um bolinho aí, ó que beleza, né? que beleza belezura pura agora sim, agora eu vou levar ao forno certo? agora eu vou levar ao forno aí, ó forma grande, hein? mas crescer não é derramar agora eu vou levar no forno tá certo? aí eu trago finalizado este bolo de fubá olá, olha a gracinha de volta mostrando a belezura do seu bolo hum, olha a belezura desse bolo, meu povo hum, cresceu, hein? e está quente e está, ó soltinho mas eu não vou tirar ele da forma, não porque está quente mas eu vou cortar para nós saborear essa belezura, gente está desmanchando hum, parece aquela massa de de torta de torta sei lá como é que é uma torta que que a gente faz aí hum, que belezura vocês querem saborear? venha, venha com a gracinha franco hum, está quente, gente, ó eita, mas agora vamos saborear mesmo quente mesmo quente vamos saborear hum, isso com suquinho, hein? isso com suco de laranja desmancha desmancha na boca e aquele queijo dá um tchan dá um tchan faça aí que você vai amar hum, crocante em cima e por dentro macio hum, maravilha essa receitinha ó aqui é outro bolo fofíssimo fofíssimo também bem simples tipo pão de ló vou estar levando para mim as crianças na igreja as crianças adoram mas pensa que a criancinha a crianção também na hora de que termina o culto eu tenho um cafezinho lá para os visitantes para nós né? se toma se não toma e e eu aproveitei depois que acaba e aí a gente serve aquele cafezinho e aí as criançadas se acabam aí eu vou estar levando né meu povo lindo o que vocês acham aí com esse meu look mostarda hum é mostarda mesmo lá sei eu fresquinho levinho hoje tá calor né e essa receitinha eu peguei do canal mulheres de fé 60 anos ela tem né? aqui comigo é 880 nem põe nem tira ok? visitam lá esse canalzinho dela né eu peguei até aqui porque eu não sei colocar o link dela aí então no rodapé aí do meu vídeo meu canal meu vídeo né na verdade então é mulher de fé depois de 60 anos ou seja ela resolveu abrir o canal por 60 anos né? e é assim cheia de experiência uma mulher de Deus uma mulher guerreira ainda não tá aposentada ainda tá trabalhando trabalha trabalha de diarista vão lá no canalzinho dela dá aquela força dá aquela né ela faz receita saborosa essa aqui inclusive é uma dela das dela de milho verde de fubá de mandioca mandioca ainda eu não vi ela fazer não pamonha olha belícia mas é da minha das minhas que eu também gosto fazer essas variaçãozinha tá vai lá visita ela se for gostar do trabalho dela se inscreve pra dar aquela forcinha mas não esquece de dar aquele joinha né nesse maravilhoso vídeo meu e comentar para que o youtube venha reconhecer o nosso trabalho né gente que não é fácil né mas que tá gostoso resultar é uma pena que eu não fiz o cafezinho por conta do horário eu já me encontro atrasada e só pra mim mesmo também não é vantagem né então é isso aí por isso que eu já tomei banho já me troquei para fazer o fechamento do meu vídeo e tenha aí uma semana abençoada cheia de paz alegria harmonia para mim para você e para toda nossa família agora eu vou estar indo pra casa de Deus orar por mim e por você né não tchau meus queridos e até o próximo vídeo assim querendo o nosso poderoso Deus Deus